Cara, não sei não, Jake. Por que a Princesa Jujuba odiaria ele se é um cara tão legal? Só porque ele é um bom pai não quer dizer necessariamente que não seja um vilão. Ele não parece um vilão. Eu provavelmente consigo pensar em alguma coisa pra ele ser do mal se me der um tempinho. Talvez. Ah, acho que a gente devia confessar. Mas aí, a Princesa Jujuba odiaria a gente pra sempre. Ah, amigão, não é tão mal ser odiado. Vai, pega isso. Jake. Desculpem por fazê-los esperar. Eu fiz essas coroas de margarida para vocês como um sinal da minha gratidão por terem esperado. Desculpe, eu tenho que me sentar um pouco. Eu sei que essa é uma pergunta estranha, mas vocês não têm pudim aí com vocês, tem? Na verdade, sim. Acho que eu tenho um na minha mochila. Ah, mas que maravilha. Eu tenho uma colherzinha também, olha. Hã? O que aconteceu com o pote? Oh, eu estou tão envergonhado. Agora vocês sabem do meu problema. Eu não consigo parar de comer pudim. O quê? Eu não conto pra ninguém porque não gosto de preocupar as pessoas. Mas sim, eu tenho um problema raro. Uma doença pudinesca. Eu sempre acabo comendo todo o estoque real de pudim quando vou ao castelo. Então é por isso que a Princesa Jujuba te odeia. Sim, mas não fui eu quem fez ela ficar verde careca. Eu nunca faria nada assim. Ah, é claro que não. Você é bondoso demais. Fui eu quem jogou a garrafa. Eu ia confessar, mas aí ela começou a falar um bando de loucuras, disse que nunca iria me perdoar e eu... eu não sabia. Ora, está tudo bem. As pessoas erram, é normal. É assim que a gente cresce. A gente, na verdade, nunca para de crescer. Agora está fazendo eu me sentir pior ainda por estar tão tranquilo com isso. Talvez eu deba confessar o crime e acabar com tudo. Espera um pouco. Acho que eu tenho uma ideia que vai salvar a reputação de todo mundo. Boren! Finn, você já encontrou o duque? Ainda não. Mas você está correndo um grave perigo, princesa. Tem um assassino aqui mesmo, nesse bosque. Determinado a impedir que você chegue ao grande encontro. Na verdade, o que é aquele barulho vindo daquele arbusto? Barulho, 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 barulho. Eu sou uma armadilha. Boren! O que está acontecendo? Eu saí cedo demais? O que veio fazer aqui, estranho? Eu vim para pegar a princesa. Sou um assassino! Olha aqui, gente! Para trás! Eu vou detê-lo! Eu vou te matar e criar seus filhos como se fossem meus. Jake, isso aqui é só atuação. Foi mal, Finn. Agora é com você. Mas espera. Essa não pode ser a verdadeira princesa Jujuba. Cadê as bochechas rosadas e o cabelo longo e ondulado? Com certeza a princesa está em outro lugar. Até mais, Jujuba! Sai daí, cara. Eu não sei se consigo. Vai, 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 vai! E é assim que eu, Duque das Nozes, por te desfigurar a ponto de te deixar irreconhecível, humildemente salvei tua vida. É, é isso aí! Boa! Qual era a ideia dessa peça mesmo? E por que o Duque não está amarrado a ferro? Ela está certa. Inocente ou não, eu deveria aceitar o meu destino. Bordomo pimentinha! Ah, não! Agora nós estamos mal. Não! Finn? Não foi o Duque quem jogou a garrafa em você. Princesa, eu tenho uma horrível notícia pra te dar. Fui eu quem jogou a garrafa. Me desculpa, mas eu sabia que se eu te falasse, iria me odiar pra sempre. Bem, eu nunca poderia te odiar para sempre. E você parece genuinamente penitente. Eu não sei o que isso quer de ser, mas obrigado.